Bom dia, quarta reunião deliberativa extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião. Em apreciação à ata da terceira reunião desta comissão, audiência pública de comparecimento de ministro, realizada no dia 28 de março de 2023. De acordo com o ato 123-2020, parágrafo 5º, está dispensada a leitura da ata. Em votação à ata, os senhores deputados e as senhoras deputadas que a aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Informo que o expediente se encontra na página da comissão. Informo que, por prerrogativa da presidência, vamos adiar a eleição dos vice-presidentes para outra ocasião. Submeto aos senhores e as senhoras a apreciação da proposta de acordo de procedimentos previamente distribuída, discutida e aprovada em reunião de coordenadores de bancada, com duas observações feitas e acatadas, tanto pelo deputado Arthur Maia como pelo deputado Ramagem. Em votação, o acordo de procedimentos. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidente. Presidente Rui Falcão, ontem nós tivemos aqui nesta comissão uma reunião muito importante. A reunião que tivemos ontem foi, sem dúvida, o ato mais significativo que aconteceu na Câmara dos Deputados ontem. E, inicialmente, eu quero parabenizar a vossa excelência pela condução que deu aos trabalhos com muita serenidade, com muita seriedade. Entretanto, senhor presidente, apesar de termos ontem aqui recepcionado o ministro da Justiça, o que ficou na mídia, o que ficou para o Brasil inteiro, foi a imagem de uma discussão absolutamente despropositada, de um xingamento contra um colega, de uma agressão com termos homofóbicos contra um parlamentar. Eu quero dizer, senhor presidente, que eu nunca participei de passeatas LGBTQIA+, para dizer que apoio a causa. Eu nunca fui um militante da ideologia de gêneros ou coisa desse tipo. Entretanto, presidente, eu desafio que, em algum momento da minha existência, em qualquer ambiente por onde eu tenha passado, eu tenha tratado uma pessoa de maneira desigual, pelo fato dele ter uma determinada opção sexual. Porque, para mim, isso é uma questão de humanidade. Para mim, não importa se a pessoa é branca, é preto, é brasileiro, é japonês, é homossexual, é transexual, é homem. Para mim, não importa. Eu sou um humanista no sentido de valorizar o ser humano. Então, eu fico aqui muito chocado quando eu vejo pessoas, sobretudo os partidos de esquerda, que se dizem defensores dos direitos das minorias, dos homossexuais e etc., utilizarem como xingamento um termo homofóbico. Ou seja, o sujeito defende o homossexual, defende a minoria que tem opções sexuais diferentes, mas, na hora que quer agredir alguém, utiliza o termo e o homossexualismo como se fosse um xingamento contra essa pessoa. Isso é uma contradição, mas é, sobretudo, uma crueldade, porque eu não consigo... Isso ofende muito mais a pessoa que é homossexual do que aquele ao qual está pretensamente querendo se imputar a essa condição. Portanto, presidente, eu quero aqui fazer um apelo a todos nós que estamos nessa comissão, os que estão chegando, aqueles outros que já estamos aqui há mais tempo, que tenhamos mais respeito com os nossos colegas, mas tenhamos, sobretudo, mais respeito com a CCJ e com o Congresso Nacional. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Muito bom. Com a palavra... Com a palavra o deputado Carlos Jordi. Senhor presidente, ontem realmente tivemos aqui uma audiência com o ministro. Futuramente, posteriormente, falarei a respeito da postura do ministro, mas quero focar exatamente nesse fato. A Comissão de Constituição e Justiça estava transcorrendo da melhor forma possível com a sua condução, embora eu tenha uma crítica por ter encerrado os debates antes do tempo, inclusive na minha vez de falar. Contudo, tudo estava muito tranquilo, apesar dos debates muito acalorados. E quando houve aquela fala com o termo homofóbico, vossa excelência foi muito injustiçado, porque assim, houve uma sincronia incrível em que eu acredito que isso nunca mais vai acontecer. Que o momento que o seu microfone estava desligado, a pessoa que falou, que fez aquela ofensa, falou de uma forma que a leitura labial da sua boca parecia que estava falando exatamente aquele termo. E eu sou uma pessoa que muitas vezes fui criticado por falar coisas que poderiam ser em verdade na internet, já me desculpei algumas vezes, mas sou um defensor da verdade. Isso aí é em sua defesa nas redes sociais. E eu acredito que aquele termo e essa pessoa deva responder por isso. Assim como eu disse para o ministro Flávio Dino, que todo tipo de fala nossa nessa tribuna, nessa casa, nessa comissão, nós não podemos ser responsabilizados na justiça, porque gozamos da imunidade material e eu sou um grande defensor dessa prerrogativa parlamentar que foi conferida pela Constituição após o regime militar e alterada com o termo quaisquer para que não houvesse dúvida de que nós somos invioláveis penais civilmente por qualquer de nossas palavras, opiniões e votos. Contudo, isso não quer dizer que o parlamentar saia impune, que isso seja um direito absoluto. Para isso existe o Conselho de Ética, o Conselho de Ética para fazer advertências, suspensões e até a cassação do mandato. Por isso que nós devemos levar essa representação ao Conselho de Ética, até porque, por muitas vezes, a esquerda que defende as minorias e reclama, se indigna com determinados termos homofóbicos, está silente sobre isso. não está falando nada a respeito desse fato. E mais, eu acho que a pessoa que cometeu esse crime, que na verdade não comete um crime mais a quebra de decoro, não pode ser prestigiada nessa comissão, como nós estávamos vendo que seria com um assento na mesa da Comissão de Constituição e Justiça. Somente fazendo essas explicações e me solidarizando com a injustiça que vossa... O deputado Alencar pediu a palavra. Agora sim. Bom, bom dia, presidente Rui, todos os colegas deputados e deputadas. Primeiro, presidente, novamente aqui, ontem deu os parabéns na minha fala na audiência de ontem e reitero, vossa excelência conduziu muito bem os trabalhos ontem, sendo coerente, firme, trabalhando de acordo com o regimento e procurando sempre respeitar os lados opostos aqui durante a audiência. Por isso, novamente, eu parabenizo. E também quero ser solidário com vossa excelência porque manipularam a fala daquele momento, o deputado Jordi falou que foi algo muito sincronizado e, de fato, quem vê o vídeo, se não tiver atento e não sabe o que ocorreu aqui, pode pensar, eventualmente, que vossa excelência foi quem tenha dito determinada palavra durante a audiência. Todos nós que estávamos aqui, presenciamos, sabemos que não foi vossa excelência. Aliás, não tenho dúvida alguma, jamais o deputado Rui Falcão, por toda a sua história, sua conduta, seu jeito de trabalho, sua educação, faria algo daquele tipo. Não sabemos quem foi, é verdade, naquele momento, a comissão agitada, mas não tenhamos dúvida alguma que não foi o deputado Rui Falcão. Por isso, somos solidários, a vossa excelência, porque tentaram manipular, imputar algo que o deputado, o nosso presidente da CCJ, não fez. Mas, ao mesmo tempo, fico feliz aqui também, alguns colegas colocando que essa comissão, aliás, essa casa como um todo e assim na sociedade, a gente tem que ter o respeito pela outra pessoa, seja ela quem for, seja ela quem for, do jeito que ela for, querendo fazer o que quiser de sua vida, nós temos que respeitar. E aí, deputado Arthur Maia, como vossa excelência disse, isso tinha que ser uma conduta de qualquer pessoa que se desumana, qualquer pessoa que se desumana. Então, que a gente possa, durante esse ano inteiro, nessa legislatura, trabalharmos dessa maneira, seja na CCJ, em outras comissões, no parlamento como um todo. E, ao mesmo tempo, deputado Jordi, também fico feliz com vossa excelência, que disse aqui que a liberdade de opinião, liberdade de expressão, ela também tem os seus limites. E nós devemos reconhecer isso, tem os seus limites. Porque ela não pode ser utilizada para ofensa, para agressão, para violências físicas, psicológicas ou qualquer outra. Por isso, acho que se a gente continuar dessa maneira, tenho certeza que nós teremos aqui na CCJ um bom ano e daremos exemplo também a outra comissão, independente da polarização política, ideológica, que haja. Que haja. O respeito à pessoa, à outra pessoa, é fundamental. É um princípio constitucional e assim devemos agir. Eu vou passar a palavra para o deputado José Nelto, e tem mais alguns inscritos. Eu vou pedir para que, sem restringir a palavra, mas que a gente possa depois ingressar na ordem do dia aqui. Com a palavra o deputado José Nelto. Sr. Presidente, muito obrigado por me conceder a palavra. Dizendo também que quero me solidarizar com V. Exª pelo fato acontecido ontem, que teve repercussão nacional, tanto na mídia e também nas redes sociais. E sei o quanto V. Exª é sério, está conduzindo esta comissão com muita serenidade. ouvindo todos os lados. Mas quero dizer que fato lamentável aconteceu ontem. Tons de brincadeira dos parlamentares, xingatórios, violência verbal, isso não leva a nada a lugar nenhum. A sociedade quer desta comissão e do parlamento brasileiro resultados. Esta briga ideológica de esquerda e direita, como dizia o meu colega Pinato, ele entende esquerda e direita do trânsito. É preciso seguir adiante. E é o que nós queremos, votar matérias de interesse à sociedade, brincadeiras à parte, quem queira brincar ou queira agredir algum colega, que faça fora da comissão. O povo brasileiro está acompanhando o trabalho de cada parlamentar, a intervenção de cada parlamentar e temos 10 mil projetos para serem apreciados. Então, não podemos hora nenhuma levar questões particulares, pessoais, agressões, brincadeiras na CCJ, que é a entrada de todos os projetos nesta Casa. Então, eu quero me solidarizar também com todos os parlamentares, dizendo que foi importante a vinda do ministro, quero aproveitar o momento também, senhor presidente, já que esteve o ministro Flávio Dino, eu estou convidando, já fiz um requerimento para que seja colocado em apreciação desta comissão a vinda do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, porque, no meu ponto de vista, ele prevaricou duas vezes. A polícia militar do GDF não agiu primeiro quando, no processo que o presidente Lula estava sendo diplomado. houve atos de vandalismo, terrorismo, ameaça de bomba num posto de gasolina aqui em Brasília e também, só para concluir, delegacia de polícia sendo depedrada e nenhuma bagunceiro terrorista, ninguém foi preso, nada aconteceu. Então, o governador estava avisado, sabia do que iria acontecer em Brasília e o ato, os atos de terrorismo do dia 8, também o governador foi conivente. Então, eu gostaria que o requerimento fosse colocado em apreciação e que ele pudesse comparecer a esta comissão e dar as suas explicações. Então, obrigado, senhor presidente. Deputado Hélder Salomão. Agradeço ao presidente e quero, presidente Rui, me solidarizar com vossa excelência e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo pela condução firme e, mais do que tudo, responsável da comissão de Constituição de Constituição e Justiça desta Casa. É muito importante, em especial na CCJ, que nós tenhamos muito zelo, equilíbrio e cuidado com o regimento da Casa. Todos nós, em todas as comissões, devemos zelar pelo cumprimento do regimento da Casa. Mas, em especial, esta comissão deve dedicar a ação parlamentar de cada partido, de cada parlamentar, para garantir que este regimento seja respeitado e vossa excelência ontem deu uma demonstração de muito equilíbrio, de muita maturidade, fazendo cumprir o regimento desta Casa. Quero, também, aproveitar para parabenizar o ministro Flávio Dino, porque se colocou à disposição desta Casa, veio aqui, deu todas as explicações e, eu diria que, mais do que explicações, demonstrou compromisso, competência e conhecimento sobre as ações que estão sendo desenvolvidas pelo governo federal. Enfim, para concluir, presidente, especialmente nessa legislatura, eu estou agora no terceiro mandato, mas, especialmente nessa legislatura, eu tenho ouvido muito as expressões imunidade parlamentar, liberdade de expressão, inviolabilidade de palavras e opiniões dos parlamentares. Isso é sagrado, isso está garantido na nossa legislação maior. E é fundamental que esses institutos sejam valorizados e não... Senhor presidente Rui Falcão, nobres deputados que aqui estão, para aquilo que as pessoas chamam de lacração. Essa comissão é uma comissão séria e os assuntos debatidos aqui são extremamente sérios, com um equilíbrio emocional fantástico e mandou um recado para toda a oposição. Se a oposição não vier para cá preparada e eu sou da oposição, faço essa autocrítica, nós seremos número um aqui da CCJ de 2023, para que possamos debater aqui nessa comissão, que eu acredito que aqui é o fórum necessário, numa audiência pública com altos magistrados, pessoas que conheçam bem o assunto, que são a favor ou contra, para que se elucide, de fato, qual é o tamanho do manto da imunidade parlamentar, qual é o tamanho do manto parlamentar. Se ele me cobre aqui, se ele me cobre nas mídias sociais, se ele me cobre quando eu estou dando uma entrevista, o que significa, de fato, plenamente, e de uma vez por todas resolvido, o que significa a palavra quaisquer, como foi citado aqui pelo deputado Jordi. E parece que tem pessoas falando, tem microfone aberto. E o senhor presidente, desculpe, só para concluir. Então, que vossa excelência, por gentileza, se pudesse pautar o mais rápido possível, porque é uma audiência pública apenas, é do costume dessa douta comissão, da qual faço parte durante quatro mandatos, que não se retenha um pedido de audiência pública. Se vossa excelência fizer isso, eu vou ficar muito feliz, vai ganhar o Brasil, vai ganhar o debate, e essa comissão vai resolver isso. Porque eu acho extremamente perigoso, quando nós judicializamos a fala de um deputado e mandamos para o STF, para um outro poder, para ele, então, julgar ou não, o que pode ou não pode o deputado falar. Eu acho que isso diminui o poder desse parlamento. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente. Estou escrevendo já, senhora. Ah, sim, senhor, desculpe. Com a palavra, o deputado Lucas Redeker. Em virtude de que essa, quem sabe, foi o primeiro grande embate, de certa forma, entre o governo e a oposição, em que nós debatemos temas importantes, e que isso também deve se levar em consideração na circunstância de nós estarmos com o plenário mais acalorado. Por outro lado, o calor do momento, ele não justifica o resultado que nós tivemos aqui. Nós tivemos resultados que foram constituídos de xingamentos, de ofensas, de palavras de baixo calão, e que só desvaloriza, não apenas a pessoa em que exerceu e fez essas ofensas, mas valoriza o nosso parlamento como um todo. Não adianta nós virmos aqui dizer o quanto é ruim não respeitar os ritos da casa se somos os primeiros a desrespeitar os ritos da casa na hora de um debate, não apenas xingando, mas também não respeitando o tempo de fala do outro parlamentar, o que foi algo frequente nesta comissão, interromper a fala do parlamentar e também interromper a própria fala da pessoa que estava aqui sendo convidada a exercer a função de debater e responder as perguntas. Eu entendo que, mesmo sendo um deputado de oposição ao governo e oposição também ao partido do presidente, eu acho que nós temos que tratar este parlamento com independência, não colocando no peso ser de direita, ser de esquerda, ser de governo ou ser de oposição. Nós, que fomos eleitos democraticamente aqui, representamos diferentes pensamentos da população brasileira e temos que mostrar que esses diferentes pensamentos, eles têm a possibilidade de ser respeitados. E aí eu quero repudiar veementemente as falas homofóbicas que foram feitas aqui na tarde de ontem, o que faz com que não represente a grande maioria ou quase a totalidade do parlamento, porque nós temos pessoas aqui que vieram para essa casa representar de fato tanto as maiorias quanto as minorias brasileiras. Então eu quero também me solidarizar ao senhor, porque hoje de manhã estava já acompanhando na mídia como se fosse o senhor que tivesse feito falas, e o senhor, pela postura que tem, não fez, nós estávamos aqui vendo isso, mas pela postura que tem, se posicionou sendo um magistrado como deveria ser nesse momento independente da relação partidária que o senhor tem. Então conte com o PSTB para que nós possamos ter uma comissão andando e tendo bons resultados. senhores deputados, deputadas, eu estou entendendo que essas manifestações, elas contribuem muito para o funcionamento da CCJ. Então eu estou acolhendo aqui as sugestões, as intervenções, lembrando que nós temos uma ordem do dia para apreciar. Então nós temos ainda vários inscritos aqui, eu vou conceder a palavra. Então agora com a palavra o deputado André Janones. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Bom, eu fiquei esperando até aqui algum parlamentar que tivesse aqui nessa comissão a valentia que tem nas redes sociais, mas infelizmente parece que a grande maioria dos bolsonaristas são frouxos. Não tem coragem de dizer aqui quem foi que chamou o deputado Chupeta de Chupetinha. Quem usou essa expressão fui eu e o continuarei fazendo enquanto alguns nessa casa poderem se utilizar de palavras de baixo calão para chamar o presidente Lula de nove dedos, para fazerem piadinhas como fizeram ontem, insinuando que o deputado Indenberg agrediria a deputada Gleice Hoffman. Eu também estou autorizado a fazê-lo. Não sou mais nem menos deputado do que nenhum dos senhores. Eu tenho aqui à minha frente uma parlamentar que insinuou que a população pudesse matar o presidente Lula com uma camisa e uma arma nas mãos. Se ela pode, eu posso. Não continuaremos mais com essa estranha guerra, onde só um dos lados podem tudo. Para quem não se lembra ou não assistiu a sessão toda, os senhores bolsonaristas passaram a tarde inteira dizendo que a liberdade de expressão não tem limites. Se ela não tem limites para vocês, não tem para mim também. Se tem deputado aqui que pode quebrar microfone, eu posso chamar o deputado Chupeta de Chupetinha, sim. E digo mais, venho de Minas Gerais, assim como o deputado Nicolas Ferreira. Lá em Minas Gerais, Nicolas Ferreira é tratado como Chupeta. Esse é o apelido. E não tem nada a ver com homofobia. Não vamos transformar um problema sério, como é a homofobia no nosso país, em que milhares de homossexuais são assassinados e são vítimas de ódio, com um apelido da esquerda. O presidente Bolsonaro nunca processou ninguém pelo que fala. Eu respondo a sete ações judiciais em que o presidente Bolsonaro pede a suspensão das minhas redes sociais. O deputado Kim Kataguiri diz há três anos nessa casa que o Eduardo Bolsonaro se chama bananinha. Ele só se refere ao Eduardo Bolsonaro como bananinha. E ninguém nunca o representou na comissão de ética. Teve deputado aqui ontem falando que a eleição foi manipulada. Teve deputado aqui que se diz machão aqui batendo no peito que é delegado falando que o Dino tem ligação com o PCC, com o Comando Vermelho. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, o episódio de ontem, presidente, aqui não tem como ver o que a TV Câmara está passando. Eu me solidarizo com vossa excelência, assumo toda a responsabilidade, mas enquanto um puder fazê-lo... Eu também parei, só para finalizar, 10 segundos. Só para finalizar, 10 segundos. Os colegas tiveram a finalização. Quero dizer que amanhã o ladrão de joias está voltando, não é? Ele vai chegar no aeroporto. O couro vai começar a comer nas redes sociais de novo. Vamos defender liberdade de expressão e imunidade parlamentar para todos nós, deputados. Mas depois não venho chorar, não, que vocês não aguentam. Deputado Alberto Fraga, com a palavra o deputado Alberto Fraga. Deputado Alberto Fraga. Homofóbica. Piada homofóbica. Senhor presidente. Senhor presidente. Representação. Vou representar no Conselho de Ética. Presidente, quebrou o decoro. Quebrou o decoro. Vamos entrar no Conselho de Ética. Eu quero só com essa ação. Caralho, não é palavra para ser dita aqui. Senhor presidente. É uma mulher. É uma mulher. Espera aí, calma, 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 calma. Tem uma mulher falando. Vamos tratar. Tem uma mulher. Tem uma mulher. Tem uma mulher. Pela honra do senhor presidente. Pela honra do senhor presidente. Tenha paciência. Presidente. Pela honra do senhor presidente. Presidente. Não consta no reino. Presidente. Pela honra do senhor presidente. Pela honra do senhor presidente. Pela honra do senhor presidente. Pela honra do Danilo Forte. Deputado Danilo Forte. Senhor e senhores deputados. Presidente. Pela honra do senhor presidente. Pois não. Vai me garantir a palavra? Senhor e senhores deputados. O povo brasileiro não merece o que está acontecendo nessa comissão. E o presidente Rui Falcão tem agido com muita coerência e prudência na condução dos trabalhos Se a gente tem que entender, e eu aprendi no interior do Ceará Que só tem respeito quem se dá respeito E nós temos um código de ética Quem se sentir incomodado, inconformado por algum pronunciamento de algum colega Que represente junto ao Conselho de Ética e lá ele pode pedir a punição para qualquer parlamentar Que tenha agido de forma inadequada É necessário que nós tenhamos um mínimo de educação e respeito uns com os outros aqui nessa casa Civilidade, para que a gente possa retribuir ao povo brasileiro o voto que nos foi dado E a confiança que nos foi depositada para que representar o Brasil Eu acho, presidente Rui Falcão, que é hora de agir E o senhor, como presidente da comissão, também tem o poder de punir E aos mal-educados e aos inconvenientes que se retratem Porque senão nós vamos ter o desconforto, muitas vezes, e o dessabor De não poder nem sequer andar em locais públicos Porque nós não respeitamos aqueles que nos colocaram aqui Parabéns, Rui Falcão, pela postura E que todos nós tenhamos o convívio democrático Que esse momento o Brasil exige de nós Agradeço as ponderações A deputada Júlia está pedindo a palavra porque foi citada Mas eu pondero, pondero, deputada A senhora está inscrita Para passar a palavra para o deputado Alberto Fraga Para a gente serenar os ânimos temporariamente E em seguida a senhora fala Tudo bem? Deputado Alberto Fraga Eu prefiro falar antes, presidente O senhor me conceder É que o deputado Alberto Fraga estava com a palavra e foi interrompido Então vamos prosseguir na ordem das inscrições Mas eu fui citada, presidente Injustamente, me acusaram de crime, presidente A senhora terá oportunidade de falar Pela ordem, presidente Senhor presidente Por favor Eu já Dá a palavra para a senhora no momento devido Mas ele falou Senhor presidente Fraga Muito obrigado, presidente Primeiro eu queria dizer claramente que eu sou oposição, sim Mas a minha oposição nesta casa sempre foi responsável E sempre foi construtiva E eu confesso que eu vim para essa comissão disposto a brigar com o senhor Com vossa excelência Porque eu também imaginei que vossa excelência tivesse falado aquilo Mas eu sei que não falou Agora eu sei que não falou Já vi que foi um covarde, um valentão Que usou a palavra do senhor Para, sou eu que estou falando aqui mesmo Tá Eu não uso chupeta não Eu uso a revólver mesmo É pistola Então É Ameaçado de morte, excelência Então, presidente Fica aqui A minha solidariedade Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Vossa excelência Me ameaçou a boca E vossa excelência Deverá ser caçado por essa casa Presidente, fala com o valentão E na hora que um coronel fala que usa arma Vem com essa palhaçada Deputados 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 Falou o que quis e agora houve o que não quer Quem começou foi o Janones, presidente Presidente, o senhor tem que Presidente, o senhor tem que conduzir os trabalhos Pelo amor de Deus, presidente Olha, deputados e deputados Presidente, o senhor está conduzindo agora Você quer colocar a primeira vice-presidência? Voltem para os seus lugares Ou eu vou encerrar essa reunião Vou suspender a reunião por uma hora Dez minutos Presidente, suspender por dez minutos